O meu local de descanso My resting place Magnifico Beautiful Beautiful Minence Beautiful Amém. Este é o Ruina Bão. Este é o Nabao River. Este é o Ruina Bão. 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 Wow, seriously, awesome, oh man, I love this place. Oh, so cute. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.